Vocês acham que vale a pena colocar acessórios originais de fábrica no seu carro? Esse aqui é um Fiat Argo Trekking 2023, já equipado com o câmbio automático CVT. E ele está com dois acessórios originais Mopar. Essas barras transversais aqui e também o rack para levar a bicicleta. Quanto, Felipe, está isso aqui? Custando pouco mais de R$ 2.000 o kitzinho. E, sinceramente, eu gostei. O funcionamento dele é super suave, a bicicleta ficou super estável. Mas tu consegue por menos da metade do mercado paralelo. E aí, tu usa bastante? Coloca o original. Se não, se tu vai usar só o eventual, pode comprar o paralelo que funciona também.